E aí galera, beleza? Então hoje eu quero estar mostrando minha rosa do deserto pra vocês Olha aí como ela está florida Muito linda, né? Mas o que eu quero mostrar não é isso Eu estou muito feliz porque Ela deu essas duas vagens aqui Olha o tamanhozão dessa vagem E a rosa do deserto que eu ganhei da minha sogra Também deu mais duas vagens Apesar de ela ter dado poucas flores Ainda conseguiu vingar essas duas vagens aí Então eu fiquei super feliz que deu essas vagens aí Eu vou tentar fazer a semeadura Vou esperar amadurecer, né? Pra estar tirando as sementes Só que eu não tenho muito conhecimento desse tipo de planta ainda Eu estou começando agora, mexer com rosa do deserto E eu até peço a ajuda de vocês aí Quem já cultiva, quem tem conhecimento Se já fizeram mudas aí a partir de sementes Quem fez Que possa aí estar compartilhando aí com a gente Pode estar aí comentando aí no canal Como que faz aí Pra dar uma ajuda aí Eu vou tentar Estar fazendo isso daí aqui Com as minhas Espero que eu consiga aí Pra que saiam aí umas mudinhas aí de rosa do deserto E eu vou estar mostrando aí pra vocês No decorrer do tempo Mas eu gostei muito Olha que legal que tá Ficaram bem grandes Mas é isso aí galera Obrigado aí Vocês terem assistido Terem acompanhado mais esse vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o joinha aí se gostou Compartilha aí nas redes também Se inscreva aí no canal Se ainda não for inscrito E é isso aí Deixe aí seus comentários então Obrigado aí pela atenção e valeu Obrigado